...de meio campo que tem o time africano. Aí o lançamento é feito, pra entrada da área, eles vão chegando com perigo, o jogo ficou perigoso! Gol do Mazembe! O jogo ficou perigoso, o Inter deixou, e aí a dancinha outra vez do que diabo! Olha o perigo aí, ó, Caliutuca, já deram espaço, já bateu pro gol! Gol! Caliutuca! Número 15, a dancinha do que diabo! E com isso parece ter jogado a pá de calco, se diz na gíria. Cinco minutos pro final, dois a zero, pro Mazembe em cima do Internacional.